Olha, vê quanta tristeza, faz a tua ausência, faz o teu adeus. Olha, como estou sofrendo, morto vou vivendo, sem o beijo tê-lo. Comecei brincando, sem saber onde ia dar, quando me dei conta, não podia mais parar. Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer, a vida não vale nada, quanto mais não tento você. Volta, pois eu preciso te ver, volta, pois eu não quero morrer. Aplausos 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 O que é isso?